Jogar de um amor, deixe-me essa dor De nada, de tudo o que eu tô fazendo De nada, de tudo o que eu tô fazendo De nada, de tudo o que eu tô fazendo De nada, de tudo o que eu tô fazendo De nada, de tudo o que eu tô fazendo De nada, de tudo o que eu tô fazendo De nada, de tudo o que eu tô fazendo De nada, de tudo o que eu tô fazendo De nada, de tudo o que eu tô fazendo 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 Eu tô fazendo